Ele não larga o osso, brincadeira de criança, o melhor amigo do cão e um porquinho pra lá desperto. Olá, eu sou a Débora e seja bem-vindo ao WeShowTV, onde você encontra os vídeos mais legais da internet. Quem tem cachorro sabe, né? A hora de roer o osso é sagrada e ai de quem chegar perto. Mas nesse caso, a coisa beira esquizofrenia. Ele tem medo de perder o osso até pra própria sombra. Dá uma olhada. Você também acha que não existe coisa mais fofa e inocente do que crianças brincando? Então dá só uma espiadinha na diversão preferida desses filhotes de pitbull. Já esse pitbull é bem mais calminho. Também com uma massagem dessas, quem não daria aquela relaxada? E ainda dizem que cães e gatos não se dão bem, né? Que bobagem! E por falar nisso, dá só uma olhada nas incríveis habilidades desse porquinho que mais parece um cachorro. Hoje a gente fica por aqui. Mas semana que vem eu volto com mais uma seleção de vídeos bem legais sobre os nossos amigos de quatro patas. Um beijinho e até lá!